Depois de quatro meses, termina hoje o horário de verão e os relógios devem ser atrasados em uma hora. E como sempre, esse é um assunto que divide opiniões. Tem os que gostam e tem também aqueles que acreditam que são prejudicados pela mudança. Há 30 anos, seu Belarmino vem todas as manhãs ao centro de Campo Grande. Para ele, toda vez que o horário muda, o corpo sente os reflexos. É difícil acostumar, ele ainda está acostumado nesse, então você vai mudar para outro, aí você já está acostumado. O horário de verão teve início no dia 19 de outubro. Foram quatro meses para o corpo se adaptar. Com o fim do período, tudo volta ao normal. Mas para os especialistas, esse atrasar e adiantar dos ponteiros do relógio podem prejudicar a vida da população. Que é exatamente o fato de que nós temos tendência a desenvolver doenças. A pressão alta, diabetes, a obesidade, intestino preso, depressão e assim por diante. Ramão, que é taxista, se sente prejudicado. Ele e os clientes demoram se adaptar ao relógio. E isso afeta o rendimento no final do mês. O pessoal costuma com horário, aí entra outro, já modifica muita coisa. Até no estômago modifica.